Bom dia meus queridos amigos aposentados e pensionistas, bom dia minhas queridas amigas também. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo em NSS no canal dos Aposentados. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa live abençoada em mais um Boletim NSS recheado de informação boa, tá? Temos notícias boas pra vocês, eu já quero me desculpar que vocês perceberam aqui que a minha voz tá um pouquinho rouca de novo, né pessoal? Assim quando muda de temperatura assim a minha imunidade abaixa muito e eu acabo sempre ficando um pouquinho doente, né? Mas não tem problema, vamos continuar aqui passando as informações pra vocês porque é isso que a gente faz. A gente vem aqui independente de como a gente está, né? Tem que transmitir informações pra vocês, tá certo? Acaba de sair pra todos os aposentados e pensionistas, pessoal, novas medidas no projeto do 14º salário e uma novidade que pegou todo mundo de surpresa aqui no Brasil, pessoal. A gente acaba de receber uma resposta, será que o governo federal quer pagar o 14º salário? Qual foi a resposta aí do presidente Bolsonaro e dos seus membros do governo, né? Como é que vai ficar esse pagamento pra aposentados e pensionistas nesse ano de 2022? Essa é uma novidade muito boa que eu vou trazer aqui pra vocês com todos os detalhes. Eu vou explicar bem certinho como é que ficou essa história do pagamento, tá certo? Além disso, minha gente, eu vou trazer também uma notícia mais do que especial que o governo federal liberou e essa vale não somente para os aposentados do INSS, mas sim para todos os brasileiros. Uma novidade que eu tenho certeza que você aí, mãe de família, pai de família, com certeza vai gostar demais, tá certo? Live recheada de informação boa, informação importante. Por isso, então, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Antes da gente começar com as notícias, né? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra receber vídeos todos os dias e, claro, compartilha já com seus amigos e com a sua família, tá bom? Vamos lá, minha gente, o nosso editor vai soltar aí a vinheta de abertura pra gente dar início, então, a esse nosso boletim que hoje tá super especial com duas notícias muito boas aqui pra vocês. Não sai daí, eu já volto e pode soltar a vinheta, editor. Bom, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta e vamos lá, né, pessoal? Vocês já puderam acompanhar que hoje tem notícia boa, tem novas informações sobre o 14º salário e tem uma surpresa especial pra você que é brasileiro, né? Com certeza você é brasileiro. Tem uma notícia muito boa, mas hoje a gente já começa falando do 14º salário e depois eu passo pra vocês essa surpresa aí que a gente acabou de receber, tá certo? Olha só, minha gente, em 2020, com a chegada da pandemia do Covid-19, o país começou a sentir o baque econômico que a doença trouxe. Infelizmente, os reflexos da pandemia ainda afetam a nossa economia. Dessa forma, o governo federal decidiu criar o Programa de Renda e Oportunidade. Esse programa contém uma série de medidas para injetar dinheiro na economia e impulsionar o mercado brasileiro novamente. Uma dessas medidas é a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. E quando a gente fala de 14º salário, pessoal, logo vem na nossa cabeça o 13º, né? Porque eles são irmãos aí, né? O 14º foi intitulado aí, foi instituído por conta da antecipação do 13º salário. No dia 17 de março desse ano aqui, o presidente Jair Bolsonaro já assinou o decreto 10.999, né? Que aprova a antecipação do 13º salário e também outras medidas que estão inclusas, né? Como o aumento da margem para consignados. Porém, essa medida, pessoal, da antecipação traz um problema aí, tá? Ela é muito boa, ela antecipa o 13º, você consegue antecipar, pagar contas, mas ela traz junto com si um problema que ocorreu também em 2020 e 2021 que os aposentados reclamaram, né? Dessa forma, com a antecipação do 13º, os segurados gastam o dinheiro no começo do ano e chegam ao final do ano com os bolsos vazios e a gente sabe que é complicado não ter dinheiro no final do ano, que é a época onde a gente mais gasta, né? Portanto, então, para acabar com esse problema, foi aí que o deputado Pompeu de Matos criou o projeto de lei que define a criação do 14º salário, o projeto 4367, sendo um abono extra para suprir a falta do dinheiro no final do ano. Mas vamos falar de coisa boa, pessoal. Vamos falar aqui de pagamentos. Como é que está essa aprovação que é tão esperada pelos aposentados do nosso Brasil, né? Olha só, aprovação do 14º salário do INSS. O projeto de lei ainda se encontra na Câmara dos Deputados, mas traz boa notícia. Foi definido o relator para o projeto. O nome escolhido foi o do deputado Ricardo Silva, o mesmo que lutou pela aprovação da margem dos empréstimos consignados e que criou também agora a emenda da suspensão dos consignados, que a gente vai falar disso em outra live porque tem mais notícias sobre essa suspensão aí, tá? O deputado, pessoal, ele disse que pretende agora conseguir um relatório com mais facilidade de aprovação, pois com um bom relatório consegue definir, então, como os aposentados vão receber o dinheiro e como aprovar o pagamento. Assim, deverá entrar em contato com o governo federal para acertar todos esses pontos. E olha só que importante que eu vou falar para vocês agora. Como o antigo relatório definia que o pagamento era em março de 2022, o novo relatório agora vai precisar ser reajustado, né? Definindo, então, a data de pagamento para que ela possa sair ainda no final desse ano ou início do ano que vem. Mas é claro, pessoal, nós não temos prazo definido, o que significa que se o projeto começar a andar, pode sim ser aprovado antes mesmo do final do ano, tá? Agora comenta aí embaixo o que você prefere. Eu quero saber a sua opinião. Você prefere o 14º salário com pagamentos agora na metade do ano ou você prefere lá no final do ano para substituir o 13º salário, né? Para suprir essa necessidade do 13º que foi adiantado. Comenta aí como está a sua necessidade, se você precisa para agora ou para o final do ano, já está bom para receber. Escreve aí. E enquanto você vai participando aqui nos comentários, eu vou lendo aqui agora e mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando porque a gente vai falar de notícia boa para todos os brasileiros, tá? Eu falei para vocês que tinha uma surpresa e realmente nós temos uma notícia muito boa. Então, vou mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando aqui com a gente, que vai acompanhar essa informação. Então, um abraço aí para o Rubinho Robertinho. Ele comentou, eu faço parte dessa luta do 14º salário. Um abraço aí para a D.A.B. também, para a Claudineia Lopes, lá da cidade de Barueri. Antônia Pereira, ligada aqui no canal com a gente. Vera Lúcia, está sempre ligada também. A Marlene Monteiro, o pessoal aqui em peso hoje com a gente. Obrigado mesmo a todos vocês. E presta atenção agora aqui, pessoal, porque nós vamos falar de notícia boa. Olha só, você fez compras recentemente? O preço dos alimentos nunca esteve tão caro, né? Mas quais são as medidas que o governo está tomando sobre esse assunto? Se você tem acompanhado as notícias recentes sobre preço dos alimentos, você viu que o governo federal tomou medidas para reduzir o valor nas gôndolas. E segundo os especialistas, devemos esperar resultados para o início de 2023, pessoal. O governo federal zerou agora a alíquota do imposto de importação para produtos como etanol, açúcar, macarrão, margarina, óleo de soja, café e também o queijo, buscando reduzir os preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados, né? Mas será que essa medida vai ser suficiente para reduzir o impacto dos altos preços no bolso aí da população, pessoal? Olha só, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia decidiu esta semana zerar a alíquota de imposto de importação de sete categorias de produtos alimentícios. Em entrevista, Marcelo Guaranis afirmou que essa medida tem como objetivo frear a alta da inflação aqui no Brasil. Sendo assim, ainda no mês passado, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acabou em 1,06%, um índice muito alto para o mês e o mais alto da história desde 1996. E olha só agora, pessoal, você aí que vai seguidamente no mercado, faz compras, eu vou mostrar para vocês uma lista dos produtos que vão ter redução agora, pessoal. Preço dos alimentos que devem ter o preço reduzido, confira abaixo, então, lista de alimentos que já tiveram os impostos zerados. E são as carnes desossadas de bovino congeladas, pedaços de miudezas comestíveis de galos, galinhas congelados, farinha de trigo também, outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura, bolachas e biscoitos adicionados de edulcorante, outros produtos de padaria, pastelaria, indústria e biscoitos, e milho em grão, exceto para semeadura. E aí, você compra algum desses itens, pessoal? Lembrando que para o início do ano que vem, né, de 2023, muitos outros produtos também vão ter redução de preço, o que é, com certeza, uma ótima notícia para nós brasileiros, porque a gente vê que realmente tem pessoas aí passando muita, muita dificuldade para poder comprar alimento, né, minha gente? Que boa notícia saber que os preços vão reduzir. Eu peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês, novamente reforço para que você compartilhe e me ajude aqui, divulgando essa live, né, esse vídeo, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu WhatsApp, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha cada vez mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já são inscritos e, claro, fica ligado aqui no canal, porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês, e nos vemos então na próxima live. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho